Oi, Robert Johnson, OBR Global A2, celebrando um ano de OKR Master Book Camp, a excelência da execução, a bíblia da execução. E para celebrar esse ano de aniversário, nós estamos trazendo para você o OKR Raiz, 25 anos de Intel, Philip Moynag, vai apresentar agora, dia 4 de maio, junto com o OKR Master Book Camp, como é que ele está aplicando OKRs hoje? No Manchester United, sim, num time de futebol profissional, que, aliás, não é qualquer time, é o time de futebol profissional mais rico do planeta. Então, não perca essa oportunidade, inscreva-se já no OKR Master Book Camp e no dia 4 de maio, especialmente no OKR Master Book Camp, celebrando o seu primeiro aniversário, nós vamos trazer essa experiência, esse caso de sucesso diretamente do Vale do Silício para vocês. Não perca essa oportunidade de aprender com quem criou o OKR e que eu tanto celebro assim ao redor do mundo. Esperamos vocês lá, dia 4 de maio. Não deixe de se inscrever lá no obr.global.agenda.